Jurei mentiras e sigo mentindo, sou querido entrei a voz De caba e sombrero, escarro sorrindo, com aço brilho ao cavalo tornado Esperem casar o Bernardo Então volto a ser do rio e labregar Minha espada, minha honra, com a malha do sovo Tem sangue latindo Deu Simón Bolívar Rompe tratado, Estados Unidos Separar o México é uma grande glória Totoro da Califórnia Fazendo de povo o Sargento Garcia Minha espada, minha honra, com a malha do sovo Minha espada, minha honra, com a malha do sovo Meu sangue latindo Quem é o Senhor? Minha espada, minha honra, com a malha do sovo Rompe tratado, Estados Unidos Galá Joel As 一个 A O A